A solidão me ensinou cifre e calculista Nas orações, peça a Deus que guarde nossas vidas Trapado sabe, fazendo dinheiro fácil Eu te destaco, favela do milionário Por onde eu passo, sempre sou o mais falado Calando a boca, de quem pensou ao contrário Ouro no pescoço brilha igual essas estrelas que iluminam a rua Na madrugada, a luz da lua, coração sem sentimento Vivendo em um mundo onde vários querem se aproveitar do meu momento Nas fruta podre cai sozinha, Deus é o meu guia Que me ilumina, cura minhas feridas Onde eu não posso enxergar, muitos querem me ofuscar Mas eu nasci pra brilhar e nada me amala Celebra o pensante, sábio nas palavras Supremo da mulher, mente milionária Fende, joga no pulso Dinheiro pro alto, instinto vagabundo Sábio sabe, fazendo dinheiro fácil Eu te destaco, favela do milionário Por onde eu passo, sempre sou o mais falado Calando a boca, de quem pensou ao contrário Investimento de alto valores Um carro forte, estampa no pescoço Pelo de guerra, Deus é o controle E nesse jogo não comecei hoje E as partida sou, tá me querendo Tá se envolvendo com os amigos envolvendo Nós é o bicho, mente de PC Faça acontecer, ela vem fuder comigo Trapado sabe, fazendo dinheiro fácil Eu te destaco, favela do milionário Por onde eu passo, sempre sou o mais falado Calando a boca, de quem pensou ao contrário Trapado sabe, fazendo dinheiro fácil Eu te destaco, favela do milionário Por onde eu passo, sempre sou o mais falado Calando a boca, de quem pensou ao contrário Teu filho tá aí, mãe O mais importante é isso Vai fazer o quê? Vai pra esse caminho? E a arte? E a música? Muito difícil isso, a senhora sabe que é muito difícil Você é um sábio Como é que você me responde isso? Desculpa Desculpa Pode ficar despreocupado que eu vou contar outra forma de viver Vou dar esse carinho pra senhora Desculpa 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 Desculpa